Eu li uma vez que há o amor tipo um vulcão de erupção E o calmo como férias em um resort Com nossa sintonia, adivinha em qual a gente se encaixa? Todos os meus refrões, escolhi ela pra ser minha mina de fé Minha mina de fé, minha mina de fé Nem se tu arrasta pra cima, vai Entender como a gente mantém esse lado Não vai gastar demais E o peixe na conta, não pera de bater Eu tô entendendo muito de seguir, não sei que meu ascendente é em você Ignorante o tamanho dessa raba, vou deixar minha marca pra geral saber E pra ficar perfeito o meu fim de semana Eu só preciso dela e de um combo de bucana E o AFT de hoje vai ser na sua cama A gente fazendo amor por toda noite, sem enjoar Pra ficar perfeito o meu fim de semana Eu só preciso dela e de um combo de bucana O AFT de hoje vai ser na sua cama A gente fazendo amor por toda noite, sem enjoar Garçom Pena que no cardápio não tem essa mulher Ela é a inspiração de todos os meus refrões Escolhi ela pra ser minha mina de fé Minha mina de fé, minha mina de fé Nem se tu arrasta pra cima, vai Entender como a gente mantém esse laje, não vai gastar demais Eu tô entendendo muito de seguir, não sei que meu ascendente é em você Ignorante o tamanho dessa raba, vou deixar minha marca pra geral saber Pra ficar perfeito o meu fim de semana Eu só preciso dela e de um combo de bucana O AFT de hoje vai ser na sua cama A gente fazendo amor por toda noite, sem enjoar Pra ficar perfeito o meu fim de semana Eu só preciso dela e de um combo de bucana O AFT de hoje vai ser na sua cama A gente fazendo amor por toda noite, sem enjoar Júnior Júnior Trauda Ja Sol Trauda So S Júnior Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah